Quem quiser registrar uma obra literária ou científica, por exemplo, não precisa mais encaminhar a documentação pelos correios ou ir a um escritório de direitos autorais. Todo o processo já pode ser feito de forma virtual pela plataforma gov.br, uma economia de tempo e dinheiro. Uma emoção, uma expressão, uma ideia inquieta que transborda até ganhar a folha de papel. Gosto muito de escrever sobre drama, sobre amor, sobre lembranças de infância. A Orenice também usa a emoção e os desafios do dia a dia para se inspirar e escrever. Uma coisa que prejudica você, que eu assisto aquilo, me toca, vira uma poesia, uma coisa que prejudica a mim mesma. Para comprovar que uma obra é daquele autor ou artista, é preciso fazer o registro intelectual. E isso varia segundo o tipo de arte. Um filme, por exemplo, deve ser registrado pela Ancine. Já uma música, pela Escola de Belas Artes. Agora, se o caso é de uma obra de ficção, um livro, por exemplo, ou ainda uma peça de teatro que ganhe os palcos, Neste caso, o registro deve ser feito pela Biblioteca Nacional. Só que agora não é preciso mais pegar a estrada até lá ou ainda mandar a documentação pelos correios. É possível fazer isso pelo computador ou pelo celular, de forma virtual. Para ter acesso ao novo serviço, basta entrar na plataforma gov.br, fazer login, clicar em registrar ou averbar direitos autorais na Biblioteca Nacional, preencher os formulários e anexar a documentação e a obra. Depois, é só pagar a taxa e aguardar a análise do registro. Desde que o sistema começou de forma 100% online, no início de outubro, já foram realizadas cerca de 70 solicitações de registros. A gente trabalha com esse número de forma bastante satisfatória e surpreendente. E a tendência é aumentar. Registrar a obra garante que a criação intelectual estará protegida pelos direitos autorais. Você consegue, por meio de um registro, mostrar que aquela antecedência da obra é sua, aquela obra foi criação sua. Então, a obra garante o registro para o governo federal, também é uma proteção da cultura brasileira, quando a gente tem isso registrado no órgão do governo. Registrar a obra garante que a gente tem no órgão do governo. Registrar a obra garante que a gente tem no órgão do governo. Registrar a obra garante que a gente tem no órgão do governo. Registrar a obra garante que a gente tem no órgão do governo.